Boas pessoal, como é que é? Está tudo em ordem? Bem, desde já sejam bem vindos ao meu canal e hoje como podem ver temos aqui mais um vídeo de raspadinhas. Bem, hoje trouxe aqui 6 raspadinhas 20 vezes. Aqui, como podem ver. Estamos aqui. Já vem aqui com uma cara nova e já vem aqui com desenhos diferentes. Andam sempre a mudar os desenhos, mas já vieram a mudar os prémios para melhor. Bem, como eu estava a dizer temos aqui 6 raspadinhas 20 vezes. Vamos ver se temos aqui algum prémio jeitoso. Vamos lá então, vamos começar aqui pela 09. Vamos ver aqui os números da sorte. Os números da sorte temos o 20 e 22. Vamos ver. Ora bem, aqui temos o 15 com 50. Depois temos aqui o 13 com 1.000. A seguir temos o 19 com 20.000. Era o 20. Depois temos aqui o 30 com 1.000. Depois temos o 18 com 25. Bem, aqui na primeira coluna não temos nada. Aqui em baixo temos o 27 com 4. A seguir temos o 12 com 50. Depois o 11 com 100. Depois a seguir temos aqui o 17 com 4. E por último o 25 com 100. Bem pessoal, esta aqui, esta primeira para começar não temos prémio nenhum. Vamos ver a seguinte. Aqui a 0.10. Vamos lá então. Aqui os números da sorte. Os números da sorte temos o 15 e o 16. Vamos ver. Ora bem, aqui temos o 11 com 25. Depois temos o 30 com 5. A seguir temos o 20 com 25. Depois o 13 com 500. Depois já temos aqui o 15 com prémio. Boa. Vamos bem baixo. Já vamos ver que prémio é que tem. Depois temos aqui o 28 com 4. A seguir 19 com 20. Depois o 22 com 100. Depois temos aqui o 26 com 40. E por último temos o 29 com 40. Bem, a seguir 2 euros. Vamos ver aqui no 15. E é prémio mínimo. Pronto. Já compensou o valor desta. Como podem ver aí pessoal, temos ali o 15. Ali com 2 euros. Pronto. Temos prémio nesta. E não nos resta aqui 4. Vamos ver. Aqui a 0.11. Vamos ver os números da sorte. Nos números da sorte temos o 11 e 28. Vamos ver. Agora bem. Aqui temos o 13 com 2. Depois o 14 com 40. A seguir já temos aqui o 11 com prémio. Boa. Ia seguir aquela. Aquela é 10 e este é 11. Olha aqui 12 seguidas com prémio. Muito raro, mas temos. Impecável. Bem. Depois temos aqui o 18 com 500. Já temos aqui o 28 também com prémio. Opa. Já temos aqui dois números. Boa. Mas bem baixo. Já temos aqui o 28 outra vez. Boa. Depois o 27 com 10. A seguir temos o 17 com 100. Depois temos o 12 com 2. E por último. Temos aqui o 11 outra vez. Boa. Quanto é que teremos? Vamos. Ora bem. Onze. Dois onze. Dois vinte e oito. Quanto é que isto dará? Quatro mais quatro. Mais dois. Deve ser dois prémios de quatro euros. Não é? Não. Não pode. Temos aqui quatro números. Vamos ver então. Ora bem. Aqui no 11. Cinco euros. Boa. Empacável. Empecável. No 28. Mais cinco. Empacável. Depois aqui no 28 outra vez mais cinco. Tem uns 20 euros nesta. Empacável. Boa. Muito bom. Pessoal. Como podem ver. Temos aqui o 11 com 5. 28 com 5. E depois temos aqui o 11 outra vez. Com 5. E depois ali 28 com 5. Já temos aqui 20 euros nesta. Empacável. Boa. Hehehe. Bem. Ainda temos aqui mais três. Vamos ver. Aqui é 0,12. Será que esta também tem prémio? Era bom. Hehehe. Bem. Os números da sorte. Temos o 11 e 16. Vamos ver. Aqui temos o 20 com 2 euros. Depois temos o 28 com 20. Depois 29 com 5. Seguir 26 com 5. Depois temos o 18 com 20 mil. Em baixo temos o 15 com 100. Depois o 22 com 2 euros. Seguir o 14 com 20. Depois 21 com 100. E por último 12 com 10. Era o 11. Pronto pessoal. Esta aqui não tem prémio nenhum. Como podem ver. Ainda temos aqui duas. Aqui é 0,13. Vamos ver. Números da sorte. Números da sorte. Temos o 16 e 19. Vamos ver. Para começar temos o 27 com 25. Depois o 30 com 4. Seguir o 12 com 5. Depois temos aqui o 22 com 2. Depois o 26 com 2 euros outra vez. Seguir temos o 13 com 50. Depois o 28 com 25. Seguir o 25 com 4. Depois temos o 24 com 4. Depois temos o 14 com 100. E por último o 23 com 5. Pronto. Isto também tem prémio. Como podem ver. Bem pessoal. Só nos resta aqui a última. Aqui a 0,14. Vamos ver. Números da sorte. Temos o 13 e o 18. Vamos ver. Para começar temos o 24 com 4 euros. Depois temos o 21 com 40. Seguir temos o 12 com 10. Era o 13. Depois temos aqui o 29 com 100. Seguir temos o 28. Outra vez com 100. Em baixo. Temos aqui o 25 com 20 mil paus. Depois temos o 22 com 2 euros. 17 com 20. Vê o seu 18. Depois temos aqui o 23 com 5. E por último temos o 19 com 1000. Temos o 17 e o 19. Este é o 18. Pronto pessoal. Esta também tem prémio nenhum. Bem. Compramos aqui 6 raspadinhas. Como disse no inicio do vídeo. 4 delas não tivemos prémio. E depois. Temos aqui 2. Com prémio. Temos aqui esta com 20 euros. Temos aqui 4 vezes 5. Aqui. Temos aqui 2 vezes o 11. O 11 com 5. E ali o 11 também. Depois temos ali o 28 com 5. E aqui outra vez o 28 com 5. Temos aqui 20 euros. E depois nesta. Temos ali o 15 com 2. Tivemos aqui 22 euros. Gastámos outro todo 12. Ainda tivemos um lucro de 10 euros. Hoje. Impecável. Muito bom mesmo. Pronto pessoal. Está feito mais um vídeo. Raspadinhas para que gostem. Se puderem comentem. Subscrevam no canal. Pronto. E é isso. Quero já um bom fim de semana. Grande abraço para vocês todos. E até o próximo vídeo pessoal. Tchau. Fiquem bem.